Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Eis que da noite já foge a sombra, e a luz da aurora refugia ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos, e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos, e nos afaste de todo o mal. O Pai bondoso, por Sua graça, nos deu o reino celestial. Assim nos ouça o Deus, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes, de um canto novo em Seu louvor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a Sua misericórdia. Aleluia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo e nada a tempo, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo e é meu auxílio, Em de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio do Senhor, Do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio do Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Pobos pagãos, todos eles me rodearam, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Com a enxame de abelhas me atacaram, como fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Com a enxame de abelhas me empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu sobrou. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Amores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei. Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entraram Dô-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes E tornastes para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exaltemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus atrios vai entrando Nesta casa do Senhor nos bendizemos Eu Senhor, dai-nos também Que o Senhor e nosso Deus vos ilumine Rimpoi ai ramos nas mãos, forma e cortejo Aproximai-vos do altar até bem perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Aleluia Obras do Senhor Aleluia Bendizei o Senhor Aleluia Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito, sede bendito, sede bendito, sede bendito A vós louvor, honra e glória eternamente 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 Louvai-nos louvor, honra e glória eternamente Louvai-o com címbalos sonoros Louvai-o com címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Demos glória a Deus, Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Louve a Deus tudo que vive e que respira Aleluia Lembra-te de Jesus Cristo Da descendência de Davi Ressuscitado dentre os mortos Merece fé esta palavra Se com ele morremos, com ele viveremos Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos Se nós o negamos, também ele nos negará Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Devo ser batizado num batismo E com anseio que seja realizado Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo, ó Senhor Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas, ó Senhor Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Devo ser batizado num batismo E com o anseio que seja realizado Ao Deus de todo poder e bondade Que nos ama e sabe do que temos necessidade Abramos o coração com alegria E o aclamemos com louvores dizendo Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Nós vos bendizemos Deus Todo-Poderoso e Rei do Universo Porque mesmo sendo pecadores Viestes a nossa procura Para conhecermos vossa verdade E servirmos a vossa majestade Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Deus que abristeis para nós as portas da vossa misericórdia Não nos deixeis jamais afastar do caminho da vida Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Ao celebrar a ressurreição do vosso amado Filho Fazer que este dia transcorra para nós cheio de alegria espiritual Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Dá Senhor a vossos fiéis o espírito de oração e de louvor Para que vos demos graça sempre e em todas as coisas Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, preparastes para quem vos ama Bens que nossos olhos não podem ver Acendei em nossos corações a chama da caridade Para que amando-vos em tudo e acima de tudo Corramos ao encontro das vossas promessas Que superam todo desejo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.